Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Hugo do canal Cortes Podcast E se você ainda não trabalha com internet, você está perdendo tempo Conheça agora a profissão do futuro E a melhor maneira que você pode começar nesse mercado é investir no conhecimento Então conhece agora o Nitro Edges Que é um treinamento completo Onde você vai aprender a como vender todos os dias através do Facebook Isso tudo por apenas R$ 97 E lembrando, se você não gostar do conteúdo Você pode pedir seu dinheiro de volta em até 7 dias Então não fique pra trás, venha agora pra esse novo mercado Aquela pistola e tal Mas só... Deixa eu contar uma história Faz 25 anos que eu não encontro o Rodrigo Tem um mito, que é um negócio assim Católico defende Maria Eu acabei de dar um livro sobre Maria Dizendo que ela é judia Um livro de Maria pra um pastor Dizendo que ele me ajudou no negócio de Maria Isso sai muita briga, tem família por causa disso Um é evangélico, outro é católico Um negócio de Maria Eu tenho uma história do Rodrigo Acho que você não vai lembrar Nós tivemos uma aula Esse negócio, tá gravando aí? Já tá ao vivo, pessoal Tem alguém vendo? Quantas pessoas estão vendo aí? No momento, 3.400 pessoas Então tem 3.400 pessoas 25 anos depois, eu vou contar uma história Nós tínhamos um professor em comum Que é o irmão Murad Sim Marista, professor Um grande especialista em Maria E ele tava falando sobre a virgindade de Maria Ele falando, olha, pro judeu isso daí era meio absurdo e tal Por isso que ela era virgem Porque então significava É tão absurdo que Jesus era Deus Olha só Ele tava defendendo o dogma da virgindade Mas ele disse o seguinte O dogma da igreja católica tem 3 níveis O primeiro é esse daí Todo mundo aceita? Rodrigo Todo mundo era padre Só eu que não Só ele, adventista, pastor, o resto do padre e o irmão Murad Tá, mas tem o terceiro nível que Maria ficou virgem depois do parto Mas esse a gente não vai conversar, né? Porque Ah, tem Eu não sabia disso Tem o terceiro nível Aí ele falou Mas tem o segundo nível Aí o segundo Aí ele começou a dizer O segundo significa que ela ficou virgem durante o parto Vocês acreditam nisso? E teve na história do cristianismo Gente que disse que isso não é absurdo Porque Jesus passou por Maria como a luz passa pelo vidro Mas isso daí não é gnose Porque Jesus seria um raio de luz Ele não foi E ele começou essa polêmica, né? Que aqui já começa a pegar num pontinho Num pontinho meio delicado E aí os padres começaram a rir E o Rodrigo sério A gente pensou Ele vai acabar com essa segunda Segunda parte do dogma Rodrigo levantou a mão Você lembra disso? Levantou a mão E disse assim Professor Eu quero dizer que Nós adventistas Defendemos essa segunda parte do dogma Que Maria permaneceu virgem durante o parto Caramba Aí os padres ficaram olhando Era o pastor O pastor defendendo o dogma E os padres não estavam defendendo o dogma Aí o pastor disse assim Porque Maria Ela é a nova Eva E nós adventistas Temos uma leitura literal da Bíblia Então a gente acredita que Assim como Eva Pelo pecado Teve as dores do parto Maria que não tinha pecado Não podia ter dor no parto Então ela continuou Virgem depois do parto Certo? O morar disse Vamos pro próximo dogma Vamos falar da assunção de Maria Quantos alunos tinham lá? Oi? Quantos alunos tinham? Na sala de aula mestrado era pouco Às vezes tinha 12 15 alunos Eram os 12 apóstolos Mas assim Na época também era bem mais novo Mas só fazer uma parte aqui Só vozes bonitas hoje Quem tá escutando A voz dele é de locutor A sua também A do Rodrigo é mais A dele é macia Não só Obrigado Eu não imito Silvio Santos Mas teve algumas situações também Interessante isso Porque Mas quantos alunos tinham? Depende da matéria Algumas matéria tinha 15 12 Ah, era um grupo pequeno Era pequeno Porque era muito difícil Sim, sim Entrar ali Eu lembro que quando a gente Teve a primeira aula Foi com o padre Que era de Antigo Testamento Luiz Inácio Staderman Um suíço Eu lembro que um dia Um aluno perguntou Pessoal, essa palavra em hebraico aqui Ele falou Como? Como você não pronunciou hebraico? Isso aqui é fenício E deu uma aula de fenício Ele era um dos tradutores Da Bíblia de Jerusalém E na época eu era muito novo Eu falava as coisas assim Às vezes E teve vezes Isso aqui que eu acho bonito Porque a internet A gente tá falando aqui A internet é um Vamos nos incluir nisso aqui É para raio de doido É Tem gente que tá aplaudindo Tem gente que tá É comemismo Tem gente É comemismo Não, o pastor não vai virar católico Eu não vou virar judeu E ele não vai virar adventista Só explicar para quem não sabe O ecumenismo, o que que é? O que seria? O ecumenismo Acho que o padre pode explicar isso melhor O ecumenismo é uma coisa mais oficial Quando a igreja católica Que levanta sempre essa lebre Quer que as igrejas se umam De uma maneira oficial Através do Conselho Nacional de Igrejas É diferente de diálogo interreligioso Que é o que tá acontecendo Que é o que tá acontecendo aqui Nós estamos dialogando E o que mais me impressionou Porque Eu vou falar da minha teologia aqui Judia E ele foi criado E ele veio de Gana Onde a família dele foi toda arrasada Aí ele pergunta pequenininho assim Quando eles tão fazendo o Pessar ali Que é a Páscoa Aí ele pergunta assim Por que que a família de vocês tem um Deus E a minha não? Porque ele entendeu assim A minha foi arrasada Porque eu não tenho o Deus que os judeus têm Aí o pai adotivo dele explicou O que que era o êxodo Que os judeus também sofreram E tudo Então olha que interessante O Deus de Israel Não pode ser só de Israel Deus falou com Abraão assim Em ti serão benditos Todos os povos da terra Todos os povos da terra E eu entendo assim Eu tenho a minha convicção teológica Eu tenho uma convicção teológica Um pouquinho antes de entrar aqui O padre John Cinto é brincou Vai ser uma coisa que só de judeu Porque o Rodrigo guardou o sábado E na minha convicção Eu creio que o povo de Deus É maior do que o povo que concorda comigo Então eu vou dar pra vocês alguns exemplos Ali nos jesuítas Houve um momento Em que eu também Não fui bem recebido No comentário de um professor A gente tinha uma hora de eclesiologia Não sei se você vai lembrar disso E o papa Na época de João Paulo II Tinha soltado a encíclica de Esdomei E um professor de eclesiologia Que era um dos que não gostavam muito E não se sentia a vontade De ter um adventista em sala de aula Começou a fazer toda uma apologia A guarda do domingo E falou e falou E eu calado E ele perguntou assim Tô certo ou não estou? Eu falei, só tá certo O dia que tá errado é o sábado E isso custou pesado pra mim Você tá entendendo? Mas interessante que Os colegas ali me apoiaram E alguns professores falaram assim Não, você não pode ser discriminado Por causa da sua convicção Religiosa diferente Então eu acho assim Em todas as religiões Em todos os âmbitos Você tem pessoas Que fazem uma boa propaganda daquilo E aquelas que não fazem O meu dever O meu dever é em primeiro lugar Ser um servo do Criador Como diz o resumo da lei Amar a Deus sobre todas as coisas Ao meu próximo como a mim mesmo E lembrar Que a minha vida Pode ser a única Bíblia Que muita gente está lendo Fora da minha igreja Tá certo? Ou seja, talvez a única Torá Que muita gente vai conhecer É a sua vida É O seu exemplo de vida O seu exemplo de vida E na verdade Eu concordo com o Rodrigo Porque só existe um Deus Só existe um Deus E se esse Deus Essa seria a minha primeira pergunta Exato Nós todos temos um mesmo Deus Aqui nessa mesa? Só existe um Só um A visão judaica Só existe um Concordamos E se esse Deus Criou o universo E me criou E criou você E criou ele Então nós somos irmãos Ele também Todos Todos seres Música Música Música